Fala galera de Manhã Sua, aqui é a Ana Castela. Tô aqui pra avisar vocês que o nosso show, infelizmente, hoje não pôde acontecer. Tô pronta, fui até o evento, atendi a criançada. Infelizmente, por conta das chuvas fortes, também por conta do equipamento, não deixaram a gente subir em cima do palco. Mas, já estamos vendo uma nova data pra fazer esse show, então esse show vai acontecer ainda, se Deus quiser. E o tempo vai estar 100% mais bonito e melhor pra vocês. Então, a gente tá vendo uma data pra janeiro. E eu espero que vocês todos vão, que a gente possa fazer esse show acontecer, viu? Um beijo, Manhã Sua, fiquem com Deus, tá?